Amiga de Deus, que calor! Mas não vou reclamar, não vou reclamar por causa de quê? Tava chovendo muito esses dias em São Paulo, né? Agora melhorou, saiu um solzinho, um calorzinho. Tudo bem, amiga? Como é que vocês estão? Tô indo pra igreja. O seu brancelho tá um pouco vermelho, ó, porque eu fiz ela quase agora. Vou pra igreja e vou fazer uma make aqui, gente, bem nada, porque tá calor. E me dá agonia muita coisa, sabe? Quando não é calor. Então, eu vou fazer uma make bem simplesinha, porém, vou testar uns produtinhos que eu comprei na 25, ó, lembra? A pomada, o delinador da Arubirose, o rímel da Arubirose e a bruma da City Girls. Então, deixa o like do amor e se inscreve nesse canal, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo de maquiagenzinhas, testando produtos. E fica por aqui, amiga, fica por aqui. Ó, vou tapar as olheiras aqui só hoje, colocar pó, com o meu Luiz Ansi 07, aquela base stick, que já tá no fim, ó. Tô rapando aqui, ó. Mas eu amo. Procurei ela na 25, não encontrei. Acho que eu vou encontrar ela só aqui na Uerara mesmo, na perfumaria. Porque na 25 eu não achei, gente, dela. Ela é muito velha, né? É uma base muito antiga, né? Gente, vai ter esse barulho assim, ó. É a janela, porque parece que vai chover. Tá ventando, mas o ventinho tá muito bom. Então vai ficar esse barulhinho aí, tá bom? Ó, vou esfumar com o pincel. Cadê meu pincel de esfumar? Ué, gente! Um zoom aqui. Se ficou melhor, será? Vocês acharam? Ó, vou esfumar aqui esse corretivo. Ele é muito bom, ele cobre muito bem. Não é corretivo, né? Ele é uma base, na verdade, bem mate. E eu gosto muito dele, porque ele tem uma cobertura boa, ó. Aí já puxa um pouquinho pra cá e tá bom assim, gente. Porque calor não dá, né, amiga? Calor, muita make. Eu não curto muito. Então, ó. Tô esfumando aqui tudo. Vou fazer um fundinho no olho. Um marronzinho. Ó. Puxei a base um pouquinho pra cá só. Mas o foco é a olheira. Ó. Vou colocar aqui um pau banana. Da Shine Colors. Ó, vou colocar um pouquinho aqui embaixo. Pra acelar. Tô indo pra igreja. Tô na campanha. Sim, senhora. Doze dias para doze meses de vitória. Tô fazendo por vocês também a campanha. Tô na onde vocês estão lá. Vou pegar um marronzinho aqui, ó. Palitinho da alubiroso também. Fazer uma esfumadinha. Se é o que eu esfumo mesmo, eu não achei. Vou esfumar com esse daqui que também é gordinho. Vou pegar uma corzinha aqui, ó. Uma marronzinha. Gente, vai chover, hein? Fechou. Embora ontem também, né? Fechou o tempo, mas não choveu. Mas o tempo aqui tá feio, amiga. Ó. Fundinho nos dois olhos. Os dois olhos. Só um fundinho mesmo. Vou colocar aqui o lápis bege na linha d'água. Vou passar um pó na minha cor no rosto todo. Ó, o laço daqui da Avon, cor mel. Ó. Gente, o tempo tá muito fechado. Ó. Só um pouquinho só de pó. Onde eu passei. Meu Deus do céu. Pronto. Vou agora, gente, arrumar minha sobrancelha. Vou usar aqui aquela... A pomadinha que eu comprei na 25. Vamos ver se ela é boa. Eu amo pomadinha de sobrancelha. Tomara que ela dê certo, né? Deixa eu achar aqui um pincel. Peraí. Vou testar o pincel também da Macrila que comprei na 25. Esse daqui é o número dele. Eita, gente. Peraí. É da linha BFF. Deixa eu ver se ele tem algum número, né? F12. F12 da Macrila. Eu já tenho um desse. Eu amo. Mas essa aqui é a embalagem dele. É embalagem não, né? Ó. Ele é rosinha assim, ó. Tem uma princesinha aqui. Uma coroazinha. Eu achei muito lindo. E olha a finura desse pincel. Gente. Pra sobrancelha disso daqui é divino. Olha isso. Olha a finura. Vamos testar ele com a nossa taxinha da Brown Designer Doralice. É da Doralice. Já não gostei porque, olha só. Tá muito duro, gente. Ih. Eu vi que não vai dar muito certo. Tem que colocar diluidor. Ó. Mas tô pegando aqui. Parece que veio bem no pincel. Deixa eu pegar meu espelho. Vou só dar uma preenchidinha porque minha sobrancelha tá feita. Mas só pra gente testar mesmo essa pomada, ó. Ela é bem densa, sabe? Eu acho que seria importante diluir ela, viu, gente? Meu diluidor não tá aqui. Meu diluidor tá lá no estúdio. Mas, ó. Acho que é a cor mais escurinha que tem. Vou colocar aqui embaixo nessas falhas. É, gente. Seria muito importante diluir. Tá muito duro. Muito dura, sabe? Ela não tá deslizando. É tão dura que ela tá. Mas eu coloquei só um pouquinho. Pelo menos assim. A cor deu certo. Tá? Deixa eu ver se vem aqui embaixo dizendo. É um médium. Médium. Peguei esse primer fixador da Ruby Rose. Como ele é líquido, eu vou colocar um pinguim aqui pra ver se ele dilui um pouquinho esse negócio, gente. Ó. Coloquei só um pinguim dele. Pra ver se dilui um pouco. Porque tá muito duro. Muito, muito duro. Ah, diluiu bem. Diluiu muito bem. Foi ótimo. Ah, eu vou usar esse primer nessa função. Porque eu não uso ele. Diluiu muito bem. Agora acho que vai melhor. Ó. Pegar aqui embaixo. Deixa eu apertar demais. Ó. Até borrou. Que luta! Eu tô com o Tonete. Ó, gente. Eu já passei. Ele ficou assim meio molhado por causa do diluidor, né? Mas eu gostei dele. Tá? Gostei sim. Vou continuar usando. Vou fazendo o outro e já volto. Olha. Como eu tenho um micro, gente. Eu fazendo aqui a sobrancelha. Como eu tenho um micro. Eu acho que a cor escura. Que isso daí é médio, né? Eu achava que ele era escuro. Mas não é. Tem mais escuro que esse daqui, ó. Eu acho que a escura ia ser perfeita. Porque esse... Não sei se o ponto da minha micro. Ele ficou um pouco claro ainda, sabe? Depois que eu diluí então. Ficou bem mais clarinho. Ficou bem mais marrom. Tá vendo que marrom? E aqui mais escuro. Então acho que eu errei em comprar essa cor. Na verdade eu nem vi cor. Na verdade eu achava que ele era uma pasta. Mas não pasta com cor. Sabe aquela pasta que tá na moda agora. Que o pessoal usa pra alinhar a sobrancelha e ficar bem retinha? Eu achava que era isso. Depois que eu vi que ele tinha cor, né? Mas tá bom. Ó. Ficou assim. Gostei até. Vou continuar usando. Mas eu queria a cor mais escurinha dele. Agora o que nós vamos testar? Eu vou fazer um delineado. Ó. Esse delineador da Rubirose. Ele é ótimo, gente. Eu amo. Olha só o pincel dele. Olha esse pincel, gente. Como ele é maravilhoso. Vou fazer um delineado aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer com vocês, não. Porque delineado, delineado, né? Amiga, você sabe, né? Mas vou tentar. Ó, coloquei o espelho ali. Eita, ó. Já fiz cagada. Já fiz caganeira. Caganeira. Já fiz caganeira. Até só assim, gente. Desastrado desse jeito. Meu Deus. Que louca. Bem, vamos lá. Vou fazer um delineado aqui, bem fininho. Nossa, que pincel bom, gente. Que pincel top, fininho. Maravilhoso. Olha. 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 Ai, que pincel bom. Amei. E ele. Ao mesmo tempo que ele desliza bem, ele é firme, sabe? Adorei. Ó. Meu cat. Vou fazer no outro olho. Já volto. Um delineado tá bem diferente do outro, mas tá bom. Tá bom, tá bom. Ó. Vou tirar esse pó daqui e vou passar agora o rímel novo também da Lubirose, tá? Aquele rímel que eu comprei da embalagem cinza, ó. Esse da linha Fuse. Que tá maravilhosa essa linha, né? Gente, as novas... Os lançamentos dessa linha tá demais. Tá demais. Tem muita coisa legal. Quero tudo. Ó. Vou passar agora essa máscara de cílios. Aprovadíssima essa daqui. Eita, começou a chover. Peraí. Como eu estava dizendo, vou usar essa máscara que é a máscara Stunning Lashes. Alongamento deslumbrante. É ela que eu vou usar. Ó. Ela é cinza, assim, bem bonita. Olha. O pincel dela é assim, fininho. Vou passar e já volto. Ó, gente. A máscara... Eu gostei dela. Ela agarrou muito bem meus cílios. Eu amei. Vou passar em tudo. Passando a segunda camada aqui em cima. Gente, muito boa essa máscara. Amei de paixão. Muito, muito boa. Muito boa. Amiga, posso te dizer que eu tô apaixonada nessa máscara. Bom, todas as máscaras da Ruby Rose são muito boas, né? Mas essa tá de parabéns. Muito top. Aprovadíssimo, delineador e máscara da Ruby Rose. Muito bons. Tanto um quanto o outro. Maravilhoso os dois. Tô apaixonada. De blush eu vou usar esse daqui da Natura mesmo. Aquele vinho 28 que eu gosto. Vou passar um pouquinho assim. Ó, só um pouquinho. Que ele é muito pigmentado, né? E na maçã. De batom, hoje eu vou colocar só... Eu não comprei nem o batom, né? Não. De batom eu vou colocar esse daqui, ó. Esse daqui é do Natura Faces. Rosinha, pela Cintia Multimarcas. Que ele é verde e fica rosa depois. Ele é ótimo. Gosto muito dele, ó. Tinha uma corzinha linda. E ele dura bem, sabe? Depois dessa hidratação sai. E fica só o coradinho. Esse batomzinho é da loja da Cintia, tá? Cintia Multimarcas. Maravilhosa. Olha. Pronto. Agora vamos colocar a Bruma. Vou espirrar essa Bruma. Vamos ver se ela é boa. Fala que ela é uma Bruma matificante. Ela é destringente, hidrata e tonifica. É verdade? Não sabemos. Deixa eu ver se ela tá borrifando bem. Tá. Vou borrifar de longe assim, ó. Bem gostosa. Hum, ela deu meu olho. Deu uma arzizinha no meu olho, gente. Deu. Mas já passou. Mas ela é bem cheirosinha. Leve assim, não. Cheirinho leve, ó. Vou esperar secar. Fala aqui, ó. Pode ser usado como pré-make. Para preparar a maquiagem. Ou para finalizar a sua maquiagem. Deixando um aspecto matificado. E ajuda na fixação da maquiagem. Olha. Esperar ele secar mais um pouquinho. E pronto. Essa é minha make de ir para a igreja. Hoje testamos alguns produtinhos. Da 25 de março. Eu comprei lá. Testamos da Arubirose. Testamos a pomadinha. Muito boa. E testamos a Bruma. Que eu gostei bastante. Bem gostosa, gente. Ela é bem cheirosinha. Bem gostosinha. Então isso aqui foram os produtinhos, né? Ah, também tem o pincel. Gostei muito do pincel também. Produtinho da 25 de março. Eu comprei essa semana testando com vocês. E eu amei. Estou apaixonada em tudo. Tudo muito bom. Só a pomadinha. Eu queria que ela fosse um pouquinho mais escura. Mas ela é muito boa também. Você, minha amiga. Gostou dessa make? Gostou desses produtinhos? Comenta aqui embaixo se você tem algum deles. Se você indica mais produtinhos baratinhos, tá bom? Deixa o like do amor e se inscreve no canal. Você que ainda não é inscrito. Vai no meu Instagram também. Porque tem bastante videozinhos legais por lá. E pronto. Um beijo nesse coração cheiroso da minha vida. A gente se encontra amanhã no próximo vídeo. Te espero. Beijão. Até lá.